Viu os seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo E a mais dura é verdade Felicidade Eu conheci E amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu deste jeito Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor Eu acreditava Tudo que você dizia Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu deste jeito Vem arrancar esta dor Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Vem arrancar esta dor 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 Sou um honesto brasileiro O melhor caminhoneiro Que cruza este sertão Eu nasci pra ser viajante Eu sou cobra no volante Com muitas léguas de chão Meu trocadão barra pesada Dinossauro rei da estrada Dinossauro rei da estrada Nunca perde a direção Sou Qual buzina de um comboio Que madruga todo dia Minha vida é viajar Sou O amor que alguém espera Sou portador da alegria Quando é hora de chegar Minha vida é viajante 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 Dista da estrada, representa quase nada, distância pro caminhão. Sou estradeiro de verdade, passo e deixo uma saudade, sempre chora o coração. Eu piso fundo, sigo avante, solto as rédeas do postante. É lá na imaginação, coração de saudade carregado, muito, muito mais pesado que a carga do trucão. Sou, qual buzina de um comboio, que madruga todo dia, minha vida é viajar. Sou, o amor que alguém espera, sou portador da alegria, quando é hora de chegar. Sou, qual buzina de um comboio, que madruga todo dia, minha vida é viajar. Pelo menos nesta vez, Vê se me entende, e coloque-te uma vez nesta cabeça, que eu te amo. Tô cansado de falar do meu amor, tô ferido, machucado, por favor. Vê se mata a solidão que me apavora, não vai embora. Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei, se eu devia algum pecado, eu já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo, fica comigo. Quero fazer com você o amor mais gostoso. Quero transar com você, os meus sonhos de amor. Tira de dentro de mim o amor que deseja. Joga essa mala no chão, tranque a porta e me beija. Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei, se eu devia algum pecado, eu já paguei. Por favor, não me imponha seu castigo, fica comigo. Quero fazer com você o amor mais gostoso. Quero transar com você, os meus sonhos de amor. Quero transar com você, os meus sonhos de amor. Quero transar com você, os meus sonhos de amor. Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá o sol sorri quando beija seu rosto Tem uma estrela que vem lhe avisar Que o seu príncipe vai enxergar De repente chega um cavalo branco Cheio de mistérios, cheio de encanto Você vem correndo me dizer te amo Fico acanhado pois amo tanto Você é tudo que pedi pra Deus Oh Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Você é tudo que pedi pra Deus Oh Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Tem um lago lindo pra gente brincar Verde natureza realçando a vida Solta seus cabelos negros contra o vento Sua timidez está atrás meus sentimentos Você reduz o universo até meus pensamentos Você é tudo que pedi pra Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus Nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Você é tudo que pedi pra gente Você é tudo que pedi pra Deus Você é tudo que pedi pra Deus Oh Deus O nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Só você pode aliviar meu sofrimento Acabar meu tormento dizendo que me ama Só você poderá dar fim nesta agonia E devolver a alegria que a vida reclama A vida tornou-se sem sentido de repente Desde que você se fez ausente Não tenho mais vontade de viver Queria tornar meu sonho em realidade Matar na sua boca a saudade E no seu lindo corpo me perder Só você poderá levar-me por caminhos Que não tenha espinhos e nem escuridão Só você poderá matar os meus desejos Me cumprindo de beijos e acalmar meu coração A vida tornou-se sem sentido de repente Desde que você se fez ausente Não tenho mais vontade de viver Não tenho mais vontade de viver Queria tornar meu sonho em realidade Matar na sua boca a saudade E no seu lindo corpo me perder Sim Não tem mais amor No meu caso Como vai você, ainda estou aqui Vou remando contra o vento, vou tentando ser feliz Mas eu te amo, amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo, amo É uma barra essa casa sem você Sem você Já nem sei mais o que faço, já tentei de tudo pra tirar de mim Este amor que me tortura, que me deixa louco, me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça a solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Como vai você, ainda estou aqui Vou remando contra o vento, vou tentando ser feliz Mas eu te amo, amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo, amo É uma barra esta casa sem você Sem você Já nem sei mais o que faço, já tentei de tudo pra tirar de mim Este amor que me tortura, que me deixa louco, me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça a solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Não, não vá embora, por favor fique comigo Te amo tanto, não mereço esse castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra pousar Esses seus olhos me me agam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu vou morrer Perder você é abraçar a solidão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou passarinho sem terminho pra pousar Esses seus olhos me me agam de emoção Olha, eu só agora te revelo esse segredo Outras mulheres não me servem, eu sou como eu Perder você é abraçar a solidão A solidão Onde foi que errei? Se há mistérios não me agam de emoção Só sei de mim que não vou mais me machucar Meu olhar diz que sim Coração diz que não Minha boca sorri forçando para não chorar O meu corpo te quer Um desejo total Mas meu orgulho não te pede pra ficar Eu te afago nas lembranças Eu busco forças na esperança Que você chegue me pedindo pra voltar Eu me naufrago em seu suor Qual um barquinho de papel Eu busco estrelas nos teus olhos Eu me lambuzo no seu mel Eu faço tempo pra você E vou correndo me entregar É pena que você não entende o meu jeito de amar Onde foi que errei? Se há mistérios não sei Só sei de mim que não vou mais me machucar Meu olhar diz que sim Coração diz que não Minha boca sorri forçando para não chorar O meu corpo te quer Num desejo total Mas meu orgulho não te pede pra ficar Eu te afago nas lembranças Eu busco forças na esperança Que você chegue me pedindo pra voltar Eu me naufrago em seu suor Qual um barquinho de papel Eu busco estrelas nos teus olhos Eu me lambuzo no seu mel Eu me lambuzo no seu mel Eu faço tempo pra você E vou correndo me entregar É pena que você não entende o meu jeito de amar Eu me naufrago em seu suor Qual um barquinho de papel Eu busco estrelas nos teus olhos Eu me lambuzo no seu mel Eu me lambuzo no seu mel Eu faço tempo pra você E vou correndo me entregar Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio Era onde eu morava Me soltavam pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso Muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola No meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha Veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza E comoveu o seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Vá-se embora Camarinho Vá cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Vá cantando Desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer E o romper da alvorada Sobrevoando a floresta Sobrevoando a floresta E alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Eu vejo voar No céu Sobre o oceano Um homem ereto Preço A massa de pano As manobras no mar São tão graciosas Vão cortando o vento Como um aeroplano Mesmo acordado Às vezes eu sonho Voando bem alto Voando bem alto Numa asa delta Por te procurando Neste voo livre Finaliza meu plano Num voo Num voo restante Caindo nos braços Da mulher que amo Eu vejo um gávea Rodeando a presa Vão Pairando no ar Para Pra mergulhar Tenta Por te procurando Neste voo livre Finaliza Finaliza meu plano Num voo Num voo Num voo restante Te dei Te dei Te dei meu mundo Minha vida O meu carinho Te dei amor E paz Te dei Afeto Atenção Te dei Cuidados Tão Especiais Te dei Tus Meus olhos Minhas mãos Te dei Eu Te dei Te dei Te dei Te dei Te dei Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa Traz cartas na manga Leva e ganha um jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir Uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de aula transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa Traz cartas na manga Leva e ganha um jogo Leva e ganha um jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou nivelar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir Nem tão grande Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse Se eu soubesse gostar Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos Todos meus sonhos são teus Pois comigo você Pois comigo você sempre está Sei que o meu coração Viveria Duas vezes Você Se eu pudesse Se eu pudesse Não ser como sou E aprendesse Como te odiar Mas já sei Sentir amor Você sabe Que ganhou Mas não vou Me entregar Todos meus sonhos Todos meus sonhos Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Te lembrar Se fosse preciso Escolher Em te amar Ou poder Te esquecer Sei que o meu coração Pediria Duas vezes Duas vezes Você Você Te lembrar Duas vezes Duas vezes Você Você Ou poder Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar Como se fosse um passarinho perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços te mandei forçar Assim como Deus criou inverno e primavera Fez mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Assim como Deus criou inverno e primavera Fez mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor É praça viva incendiando o meu coração Seu corpo se entranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão domado Um tigre sem garras, um peixe pesgado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim vira um leão domado Um tigre sem garras, um peixe pesgado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela O meu mundo criou vida ao conhecê-la 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 No quintal da minha casa eu plantei Um pé de flor e um pezinho de feijão Com carinho e cuidado eu reguei Aquela planta era minha ilusão A flor era você E o feijão era eu Abraçados um ao outro comigo Você cresceu Que harmonia, que beleza multicor Você me alimentava, eu lhe dava o meu amor Que dia triste me fez chorar Fui aguar minha plantinha Minha flor não estava lá Na sua casa chorando corri pra ver Tudo estava tão vazio Nenhum sinal de você Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo A flor era você A flor era você Seu feijão está morrendo Abraçados um ao outro Comigo você cresceu Que harmonia, que beleza Que harmonia, que beleza multicor Você me alimentava, eu lhe dava o meu amor Que dia triste Que dia triste me fez chorar Fui aguar minha plantinha Minha flor não estava lá Na sua casa chorando corri pra ver Tudo estava tão vazio Nenhum sinal de você Nenhum sinal de você Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Flor do amor Volte correndo Sem abraços e carinho Seu feijão está morrendo Água clara Tão cristalina Molhando a terra E panhando a gente Eu menino e você menina Botões de rosas Tão inocentes Quando as cores do arco-íris Que estavam ser Enfeitando o dia Vinha um vento não sei E onde Daquele vento que assofia Ai, ai Doce encampo, doce magia Com as asas de um passarinho azulado Que o pensamento ouvia Ai, ai A saudade vai me levando Se eu pudesse eu traria o tempo De volta pra não ficar sonhando Quando as cores da primavera Obria os campos com seu perfume E o cravo brigar com a rosa E o cravo brigar com a rosa E ficar doente Só de ciúme Noite morna De lua cheia Viola e canto De violeio Eu preciso de você Formosa Querendo ser Meu amor primeiro Ai, ai Doce encampo, doce magia Vou nas asas de um passarinho azulado Que o pensamento cria Ai, ai A saudade vai me levando Se eu pudesse eu traria o tempo De volta Pra não ficar sonhando Ai, ai Doce encampo, doce magia Vou nas asas de um passarinho azulado Que o pensamento cria Ai Cantando até rugado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os damas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Cantando até rugado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os damas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Tempos atrás quem vivia no sertão Por mais que fosse capaz de fazer verso e canção Não era ouvido nas cidades capitais Não conseguia jamais mostrar que tinha valor Porque as pessoas que visiam ter cultura Não percebiam a doceira Não percebiam a doçura da doada tão singela E que o caipira vivendo na natureza Percebe mais sua beleza Do que lendo sobre ela Cantando até rugado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os damas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Cantando até rugado a rugado Cantando até rugado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os damas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Mas com o tempo, com muita luta e garganta Alguns assim como planta Cresceram tronco e raiz Se espalharam, se encheram de grana e glória Fizeram fama e história até fora do país E hoje cantando a moda que era do campo Pelo mundo em todo canto Encantam suas canções Seja na América, na China ou na Europa O bobão e o boboca Vendem discos aos milhões Cantando até rugado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os damas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Cantando até rugado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os damas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Sabe de quem são aquelas fazendas Que a gente nem vê a loucura do chão É do boboca e do boboca e do bobão É do boboca e do boboca e do boboca e do boboca E o povo aqui da cidade Sabe o que deve aprender no sertão A ser que nem boboca e bobão A solidão que dormiu com mim Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei em seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Tô sofrendo Feito louco Feito louco Vida minha não faz assim Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Feito louco Vida minha não faz assim Assim Tô com raiva de mim Tô sofrendo Tô sofrendo Feito louco Feito louco Vida minha não faz assim Assim Lavei meu coração Nas águas da paixão E te esperei aqui Reguei aquela flor Guardei o meu amor Guardei o melhor de mim Ouvidos eu não dei E só acreditei No que guardei de ti Porque pra mim bastava Saber que te amava E te esperei aqui A solidão chegou primeiro Que imaginei você depois Mas é assim que a vida faz E hoje eu sei que nunca mais Nós poderemos ser nós dois Nunca mais Nós dois Nunca mais Outra vez Nunca mais O amor que a gente fez Nunca mais Nunca mais Quem ama espera até o nunca mais Quando quem a gente ama diz Jamais A gente ainda espera um pouco mais Ouvidos eu não dei E só acreditei E só acreditei No que guardei de ti Porque pra mim bastava Saber que te amava E te esperei aqui E te esperei aqui A solidão chegou de meio Que imaginei você depois Mas é assim que a vida faz E hoje eu sei que nunca mais Nós poderemos ser nós dois Nunca mais Nunca mais Nós dois Nunca mais Outra vez Nunca mais O amor que a gente fez Nunca mais Nunca mais Nunca mais Quem ama espera até o nunca mais Quando quem a gente ama diz Quando quem a gente ama diz Jamais Quando quem a gente ama diz Quando quem a gente ama diz A gente ainda espera um pouco mais Nunca mais Nós dois Nós dois Nunca mais Mas a gente ainda espera um pouco mais Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor me abelde assim De tanto amor a gente acaba por um dia Olha lá o meu pai com as mãos calejadas Perdendo o seu resto de vida no cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ter meu pai na cidade Morando alegre junto da gente De que vale ter diploma Ter conforto, ter de tudo Se não posso ter em casa Ele que me pôs no mundo Estudei por tantos anos Para tirá-lo daqui Meu esforço foi em vão Porque ele não quer ir Quando é de madrugada E o dia vem chegando Ele escuta seu despertador No culeiro cantando Ele chama seu melhor amigo Que sai latindo e correndo na frente E vem pro trabalho pesado Aqui debaixo deste sol ardente Nesse carro eu me vejo Bem vestido e perfumado Sofro tanto vendo ele De suor todo molhado Olha a condução do velho Numa corda amarrada Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Comer seu feijão com arroz Feito no fogão a lenha E na sua poltrona E na sua poltrona de um chico Ele vai sentar como ouvido E na tela maior do mundo Ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparecem as estrelas E a lua é prateada Olha lá o meu pai Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz Dessa maneira Raso esse meu peito E jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem ouro E cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz Dessa maneira Raso esse meu peito E jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem ouro Pra quem tem ouro E cometeu tanta besteira Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona Pra ser a dona E pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara cheio de paixão É uma flor que não tem perfume Eu vou lhe dar O endereço onde moro Será meu gosto Se você me visitar Pelo caminho Onde a júri te passeia Mais ou menos légua e meia É ali o meu lugar O sol penetra Entre as folhas da candeia Vai formando na areia Vai formando na areia Mil desenhos Pé no chão E logo adiante Quando ralear o mato Pode tirar o sapato Pra passar o ribeirão Meu endereço Não tem rua asfaltada Não tem farol de parada Nem tão pouco contra a mão É a lua branca O farol da avenida Clareando a estrada batida Que existe no meu sertão A grama verde É o tapete da chegada O gado manso Ruminando no curral O vento agita A copada da palmeira Como se fosse bandeira Asdeada em meu quintal Não bata forte Quando passar a porteira Que a pancada da madeira Machuca meu coração Lembra a batida Que alguém deu na despedida Fazendo da minha vida Morada da solidão Meu endereço Não tem rua asfaltada Não tem farol de parada Nem tão pouco contra a mão É a lua branca O farol da avenida Clareando a estrada batida Que existe no meu sertão Capuca meu coração E a lua branca E a a lua branca Que existe no meu sertão Cheguei decidido a dizer que eu iria embora Dar um fim de uma vez nessa dor que o ciúme me faz Ensaiei tudo que eu lhe diria, eu vim preparado Mas olhando em seus olhos eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem você nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Pois eu digo, me perdoe por te amar tanto Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz O que faço de mim sem você? Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Por isso eu digo, me perdoe por te amar tanto Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz Deixe eu desvendar seus segredos Morar no seu ego, ser os sentimentos seus Deixe eu ser o rei do seu trono E do altar dos seus sonhos Eu ser o seu Deus Oh Deus, eu peço guarida A minha vida Que a esse amor entreguei Não deixe que a lágrima mole minha face triste Vem me mostrar que o nosso amor ainda existe Não deixe que a lágrima mole minha face triste Vem me mostrar que o nosso amor ainda existe Você é feito uma borboleta Bairando ao vento e beijando a flor Plante dentro de mim um pouco de amor Você é feito uma aviarisca Que arrisca os temporais pra buscar verão Mas por favor me leve com você Nas asas do seu coração Oh Deus, eu peço guarida A minha vida Que a minha vida Que a esse amor entreguei Não deixe que a minha vida Não deixe que a lágrima mole minha face triste Vem me mostrar que o nosso amor ainda existe Não deixe que a lágrima mole minha face triste Vem me mostrar que o nosso amor ainda existe Você é feito uma borboleta Bairando ao vento e beijando a flor Plante dentro de mim um pouco de amor Você é feito uma aviarisca Que arrisca os temporais pra buscar verão Mas por favor me leve com você Nas asas do seu coração Amanheceu o dia Nada adiantaria eu ficar aqui Já passou a noite Não fizemos nada E eu não sei fingir Um amor forçado Uma paixão que há muito Deixou de existir Me fez compreender Ficar sem você É bem melhor pra mim Me fez compreender Me fez compreender Destruiu a flor A gente perdeu Uma chance de ouro Pra fazer amor A gente perdeu Uma chance de ouro Uma chance de ouro Pra fazer amor Não vou te procurar E nem perguntar Nunca foi amor A gente tentou Um sentimento falso Nunca foi amor A gente tentou A gente tentou A gente tentou A gente tentou O amor De repente um olhar Fez me apaixonar Fez me apaixonar Em meu peito Uma forte emoção Surgiu No outro dia No outro dia No outro dia A mesma sintonia Fez nascer um desejo Que alguém nunca sentiu De saber de você De falar pra você Que em mim tudo mudou Desde que você chegou Invadiu meu peito Feito dona do amor Invadiu meu peito Invadiu meu peito Feito dona do amor E aconteceu assim Você me deixou assim Meio amigo Pobre amante Sem saber de mim E aconteceu assim Você me deixou assim Meio amigo Meio amigo Pobre amante Oh dona de mim De repente um olhar Fez me apaixonar Em meu peito Uma forte emoção Surgiu No outro dia A mesma sintonia Fez nascer um desejo Que alguém nunca sentiu De saber de você De falar pra você Que em mim tudo mudou Desde que você chegou Invadiu meu peito Feito dona do amor Invadiu meu peito Invadiu meu peito Feito dona do amor E aconteceu assim Você me deixou assim Meio amigo Pobre amante Sem saber de mim E aconteceu assim Você me deixou assim Meio amigo Pobre amante Meio amigo Oh dona de mim E aconteceu assim Você me deixou assim Meio amigo Pobre amante Sem saber de mim E aconteceu assim Você me deixou assim Você me deixou assim Meio amigo Pobre amante Oh dona de mim E aconteceu assim Você me deixou assim Meio amigo Pobre amante Meio amigo Sem saber de mim E aconteceu assim Você me deixou assim Você me deixou assim Você me deixou assim Me acostumei Me acostumei com você Não vai ser fácil viver Sem você Eu sei que vou sofrer Vou ter que aprender Vou ter que aprender Outros caminhos sem você E quando um novo amanhecer chegar Eu não vou ter a luz do teu olhar Pra iluminar Pra iluminar meu viver 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 Vou partir sem uma explicação Ou sem saber a canção Esse amor acabará sim É triste ouvir Da boca que beijei Das mãos que acariciei O triste aceno de um adeus E quando o novo amanhecer chegar Eu não vou ter a luz no teu olhar Pra iluminar meu viver Pra iluminar meu viver Diz pra mim O que fazer sem você Eu não vou ter a luz no teu olhar Este viver só por viver É por você Este não sei o que fazer É por você Este voar sem asas ter É por você É por você Só por você Este parar Para pensar É por você Este fingir Nada a querer É por você Este desejo De sofrer É por você É por você É por você Neste meu peito Neste meu peito Que só bate Por você Este ouvir Sem avisar É por você É por você É por você É por você Só por você Este temor De se achegar É por você Esta coragem De se dar É por você Esta vontade Esta vontade De vencer É por você É por você É por você Só por você Só por você A minha vida Tem sentido Você é o grito Que responde Ao meu porquê Porque a ave Do amor Vês o seu ninho Neste meu peito Que só bate Por você Neste meu peito Que só bate Por você Neste meu peito Que só bate Por você Ouvindo o vento A caminhar Sobre o telhar Ando no quarto Apalpando objetos Contorno móveis Testemunhas De um passado Que foi tão lindo E tão cheio De afeto E a cidade Pela noite Agasalhada Dorme em silêncio Engrulhada Em seu clarão Meu desespero Aumenta Pela madrugada A noite Tampa o olho E abre o coração Cheiro forte Exala do cinzeiro Cheio Igual a um tom Que eu ando em meio A fumaça E lentamente Em caracola Pelo meio Da claridade Que é filtrada Lá da praça Saio de casa De carona Com a saudade Que mais aumenta A esperança E a ilusão De encontrar De encontrar Em algum ponto Da cidade Alguém que abrigue O meu pobre coração Mas é inútil A minha louca procura Se a noite escura Não tampa Grande verdade Perdi pra sempre O grande amor Da minha vida Por isso eu ando De carona Com a saudade O cheiro forte Exala do cinzeiro Cheio Igual a um tom Que eu ando Em meio A fumaça Que lentamente Em caracola Pelo meio Da claridade Que é filtrada Lá da praça Saio de casa De carona Com a saudade Que mais aumenta A esperança E a ilusão De encontrar Em algum ponto Da cidade Alguém que abrigue O meu pobre coração Mas é inútil A minha louca procura Se a noite escura Não tampa Grande verdade Perdi pra sempre O grande amor Da minha vida Por isso eu ando De carona Com a saudade Você me fez homem Sem meia medida No exato valor E tão decidida Mudou minha vida Meu interior Pois nos meus olhos Sem que eu percebesse Uma outra visão Novo jeito de ser De amar e querer Com intensa paixão Eu já provei O teu amor Morango e mel É o teu sabor Você tem a doçura Que abelha Que abelha deseja O fruto mais doce E o mel mais suave Que o farro Boteja Você me acalma Se às vezes me zango E o que eu mais gosto Na ânsia mais louca É beijar sua boca É beijar sua boca De mel e morão Eu já provei O teu amor Morango e mel É o teu sabor Eu já provei O teu amor Morango e mel É o teu sabor Morango e mel É o teu sabor É o teu sabor Ennis